Dessa grande mulher, Josélia Maria, que a gente conhece da imprensa, da rádio, Petrolina, Juazeiro, região, o estado de Pernambuco, já conhece o teu trabalho, agradece e admira. E você está contribuindo agora também aqui em Juazeiro já há alguns anos, Josélia. A gente acompanha o teu trabalho já há mais de 15 anos e a gente conhece o teu potencial. A gente sabe do quanto tu vem contribuindo, não só com a fala na rádio, na imprensa, nos blocos, nas reuniões, mas também com a postura agindo e fazendo nos eventos. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. E as mães atípicas, gente, eu também sou mãe atípica. Meu filho tem 27 anos, tem hidrocefalia compensada, algumas limitações na fala e na compreensão, e aí a gente sabe como é difícil caminhar em uma cidade como Petrolina e Juazeiro, que nem profissionais tinham e nem hoje têm ainda preparado para trabalhar essas deficiências e trazer para nossas crianças, nossos jovens, uma vida com qualidade. Mãezinha Regina, eu não tenho noção, nem noção, mesmo sendo mãe atípica, da dificuldade que é caminhar com esse príncipe, mas ele é leve, porque Deus te dá ousadia, sabedoria para caminhar. E gratidão que eu sei que tu tem sempre a Deus por ter ele na tua vida. Então, o Servasco, a gente vai ser breve, é um centro de ecoterapia do Vale do São Francisco, já falaram muito, é uma iniciativa de mães que precisam de terapia para seus filhos que nasceram com deficiência e precisam de inclusão social para uma melhor qualidade de vida, ter inserção aí possivelmente no mercado de trabalho ou para ser feliz mesmo. O que nós mães queremos é que nossos filhos sejam felizes. Eu tenho três, duas têm a profissão lá, cada uma delas na área da saúde e na outra. Eu tenho três, duas têm a profissão lá, cada uma delas na área da saúde e na área da saúde e na área da saúde.